o pessoal bom dia bom dia pessoal olha pessoal que bacana olha que lindo pessoal essa eu dei uma pré cozida tomatinho ó um pepinho cebola né agora pessoal olha que bacana isso daqui ó ó isso é um cupim tá um pouco quente olha o cupimzinho pessoal ó olha que bacana cupimzinho eu cortei bem fininho ó olha que bacana ó o cupimzinho tá vendo pessoal você deixa ele congelado depois você pega ele e fatia ele bem fininho e coloca na assadeirinha muito rápido muito muito rápido aí tô deixando dar uma esfriadinha ó que bacana aí ó estamos aqui na nossa área de lazer ó aí ó ó que bacana não já tá tomando um solzinho hoje é momento de descansar Guarujá hoje tá lotado um solzão perdido tá agitado hoje ele fica latindo pros vizinhos larga de latir perdido que é isso larga de ser mal educado perdido que é isso vixe dona Angéria que ele vai catar sai daí perdido perdido pra cá pra cá eu deixei que eu tava gravando é o ele lembre bem perdido pra cá perdido só colocar no pauzinho aí dona Angéria olha olha eita misericórdia é um aí pessoal aqui é bacana ó vai deitar nossa linha de lazer tá vendo coloca churrasqueirinha perdido 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 vai deitar aqui perdido vai deitar ele fica doido eu já dei o almoço dele vai deitar perdido senão você vai ficar lá vai ficar de castigo sai deitar vai perdido perdido vem vem aqui aqui ó vamos vamos aqui perdida perdido aqui vem vem joga lá pra ele joga lá fazê um favor ah LIχO quase que LLE vai na mão ẩ só levantar a mão filha e daí deixo dá um pedacinho para ele aqui vai lá mais você daí dormir perdido ó ó aqui ó vai lá aqui ó isso eu vou Vou fechar o portãozinho, pessoal, só para ele ficar ali. Eu gosto dele perto de mim aqui. Aí, ó, tá vendo? Quem é que não gosta de carne, né, gente? Gente, ó, olha, olha o cupinho, ó. Olha só isso. Olha, rapaz. Hum, tá vendo? Tá quentinho. Tá maravilhoso, muito bom. Nossa. Muito bom, né, dona Angela? E essa salada, hein? Caramba. Olha que lindo, pessoal. Simples de fazer. Saudável, ó. Porque esse cupinho aqui... Guarda aí, dona Angela. Nossa, que sensação daqui, ó. Você pegar uma assim, gente, ó. Você pegar uma com uma carne... Meu Deus. Esse é o verdadeiro cupinho, hein? É, esse é o cupinho. Só que o cupinho... Você quer ver esse aqui que tá com gordura? Você tem que... Não, todos estão com gordura. Eu gosto mais assim, ó. Não, tá todos com gordura. Não tem jeito não, dona Angela. Olha, pessoal. Você pega um desse com assim, ó. Olha, gente. Olha, gente. Você deu uma pré-cozida na cenoura, não tem? Só a cenoura. Só a cenoura. Deu uma prézinha só pra não ficar tão dura, né? Entendeu? É bacana, né? Gente, domingou um mini churrasquinho na laja. Aí, pessoal. Nossa churrasqueira elétrica. É Deus, seu Hélio, dona Angélica e o perdido. É os quatro. Deus, seu Hélio, dona Angélica... Perdido. Você tá bravo, perdido. Tranquei você, foi. Ele fica doido, né? Eu acho que ele sente o cheiro da... Da carne, né? É, ele fica doido. Gente, eu tô tomando solzinho aqui, ó. É. Depois aqui tem uma ducha, né? Porque já o verão já se foi, agora é o inverno, o outono, né? É. E como a caixa d'água fica lá em cima, o sol bate, então a água fica, ó... Morninha. Olha, coisa melhor. Você dá uma refrescada aqui, ó. Tá maravilhoso. Gente, final de semana, o casal traiano, a noira traiana, a gente prefere ficar em casa, né? Aí deixa pros turistas, né, gente? Aí, pessoal, domingão, olha. Olha essa carninha. Pelo amor de Deus. Tem que comer quente. Hum! Isso é verdade, tem que comer quente, porque senão... Um pepininho. Pepininho assim, ó. Deixa aqui, foi demais. Deixa eu gravar também um pouquinho, você degustando. É, degustando, que você... É tão bonito, você... Isso. Olha que salada, gente. Hã? Realmente. É que o cupim tem que ser igual o seu olho falou, porque senão... Tem, tem. É, porque, ó, olha, gente. Churrasquinho. Olha, seu olho pegou, ó. Aqui, ó, a tomada já tá no jeito. Ó. Pronto. Ó. E o bom, sabe que já... É o... É o pepito. Deixa eu ver se a cenoura ficou boa. Hum! Ó. Não, claro que ficou. Olha, gente. Em casa... Olha. Churrasco na laje. Que realmente aqui é uma laje, ó. Né? E olha o céu. Olha aquela nuvem, gente. Eu tava admirando. Graças a Deus, o Guarujá tá... Uma semana de sol maravilhoso. Muito bom. E o seu olho tá só no cupim. Hum. Bom, né, seu olho? Nossa. Aí, gente, tá vendo? Aí, aqui, ó. O seu olho preparou. Aqui tá a carne. Aqui tá a uva da dona Angélica. Aqui tá a minha bebida. Já preparei. Já estou aqui, ó. Aquela bebidinha maravilhosa. Em casa, sossegadinha. O sol aqui, ó. Aí eu ponho aqui na cadeirinha. Tomo aquele solzinho maravilhoso. E aonde? Em casa. Depois, a cama já está ali. Então, olha. Coisa melhor. É. É você curtir em casa. Tem que comer quente, pessoal. Esfriou, já tá ali. Aí perdeu o sabor. Eu vou ter que colocar essas daqui novamente. E esse daqui foi de ontem, hein? Olha o que sobrou. Eu não jogo fora, não. Claro que não, ó. Ah, o peixinho de ontem. Peixinho, ó. Tá vendo, gente? Muito bom, olha. Olha que peixinho maravilhoso. Tá vendo? Muito saudável. Muito gostoso. É só você colocar aqui, ó. Pepino japonês. Pera aí. Deixa eu só colocar aí. Isso. Pronto. Só colocar ali na... Que eu vou esquentar de novo, ó. Pepino japonês, tomate, cenoura, orégano, limão, azeite e um salzinho, ó. Maravilhoso. Olha. Olha isso daqui. Ó. Cupim, cupim. Né? O cupim, ele tem que ter pelo menos 50% de gordura e 50% de carne. Fora aquele cupim magro, só carne não presta, não. Continua aqui no meu salzinho, na minha cadeirinha, que eu ganhei do inscrito do canal, graças a Deus. Ele acompanhava... Acompanhava não, acompanha os vídeos e aí que a dona Angélica tomava só no tapete. Gente, mas olha, graças a Deus, a minha casinha aqui é maravilhosa. E como eu falei pra vocês, hoje é domingão, então os turistas estão aproveitando. Foi um feriado prolongado, né, Suela? Então, e Deus abençoe, gente. Vem conhecer o Guarujá, hein? 27 lindas praias, e ó, domingo... Aqui é bacana, pessoal. Nossa casinha é um lugar simples, ó. Perdidinho tá ali dormindo, aí, ó. A nossa casa é simples, ó. É um bairro simples, mas tranquilo, sossegado. Aqui tem um banheiro, ó. Aí, ó. Bacana aqui, ó. Ali tem outro banheiro. Aqui tem outro banheiro, ó. Bacana, né? Olha aí. É a nossa casinha, graças a Deus, aí, ó. Tá vendo? Bacana aqui. Aí o perdido, às vezes, eu deixo ele no corredor aqui, ó. Aí, ó. Eu já dei o almoço dele, viu, pessoal? É que ele fica em cima e ele solta muito pelo. Não é perdido? Aí, ó. Pronto. Tem um banheirinho simples. É um lugar simples, ó. Mas é gostoso. Bacana aqui. Né, dona Anjela? Eu já lavei roupa, já lavei roupa, já tá tudo certo. É. Já lavei roupa. Se eu olhar o tapete do carro, tá bem sujo, né? Porque como agora a gente tem o perdido, né? Então, a gente tem que estar sempre na estrada e, claro, que o cachorro solta feio, né, gente? Agora, eu vou só colocar um pouquinho pra cá, porque eu gosto de tomar o sol, mas com o rosto na sombra, né? Com o brotão de chapéu, eu gosto de também apenas do imbigo, umbigo pra baixo. Gente, é isso aí. Uma ótima semana. Domingão começa a semana, né? Então, uma ótima semana. Que Deus abençoe a sua semana. Churrasquinho, ó. É, vou ter que requentar essa carne, que ela já tá... Vou ligar ela aí. Liga ela aí. Fazendo o favor, dona Anjela. Isso aí, eu dou só uma... E aí, pra almoçar, né? Comer, comer aqui, ó, pessoal. Faça aí, ó. Bacana, hein, gente? Legalzinho, uma cebolinha. Eu gosto de cebola, né? Aí, ó. Uma carninha, ela já... Ela já... Já deu uma... Esfriou. Aí, não é legal, ó. Tá vendo? Pronto. Tem que dar uma esquentada. Vou preparar mais um drink. Beijo, dona Anjela. Beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo, se Deus quiser. Tem uma uvinha também. Que Deus abençoe, gente. Até o próximo. Churrasquinho da Laje.